Boa tarde pessoal, boa tarde. Deixa eu acertar aqui pra mim uma câmerazinha aqui, assim, aí. Peguei meio sem jeito aqui. Dia 23 de junho de 2016, quinta-feira, cidade de Lausanne na Suíça, temperatura, marcando aqui no carro, 41 graus, muito calor. Então galera, dia 31 de dezembro de 2008, cidade de Alimparaíba, ali eu acho que é Rio de Janeiro, Minas e Rio, né? Rio de Janeiro, eu voltava de Recife, tinha carregado na Alcoa, lá em Itapissuma, carregado bobinas de alumínio, aquelas bobinas, aquele alumínio fininho que vai dentro dessas... Caixa de Leite, Tetra Parque, né? Ia trazer pra Tetra Parque de Ponta Grossa. Tá. Não exatamente nesse dia, né? Que eu saí de lá, eu saí bem antes. Mas onde eu estava dia 31 de dezembro de 2008? Poxa, 31 dezembro, virada de ano. Pois é, como eu andava no 30 metros, não dava pra rodar à noite, não deu tempo de chegar em casa. Chegando, é... Consegui chegar no máximo até Alimparaíba. Parei num posto, não tinha nada, tudo fechado. Não tinha um comércio aberto, posto fechado, tudo. Não tinha gente, não tinha caminhão, só tinha eu e Deus. Aí, porra, procurei ver se achava alguma coisa ali, não me... Não havia me precavido. Achar um vinho pra tomar, alguma coisa, virada de ano, né? Um champanhe. Mas tá tudo fechado. Aí escutei um barulho lá embaixo, um barulho de som. Por ser forró, alguma coisa. Falei, ah, deve ter alguma coisa pra lá, né? Encostei o caminhão ali, já era umas 5, meia, 6 horas passadas, já. E como eu tava com 30 metros, não podia tocar além desse horário. Aí fui lá naquele lugar lá. Cheguei lá, era um restaurante, tava uma festa, um monte de gente lá dançando, brindando, bebendo. E eu pensei, disse, poxa, vamos ver se compra um litro de vinho aí, né? Cheguei lá, o rapaz veio ali na porta, ver o que eu queria. Falei, ô, moço, é o seguinte, eu sou caminhoneiro aí. Não deu tempo de chegar em casa, passar o ano novo com a família. Mas, queria ver se eu não me vendeu um litro de vinho, alguma coisa. Falei, rapaz, aqui tá tudo fechado, não tem caixa, né? É só festa pros funcionários aqui, festa de final de ano. Não tem como vender nada, não. Falei, é, fazer o quê? Tá bom, né? Mas, daí ele falou, vamos, vamos, volta aqui, vem cá. Pegou, acho que baixou o espírito natalinho nele ali, alguma coisa, de ano novo. Pegou e me deu dois litros de vinho bem da hora, bem bom, geladinho. Falei, ó, pega, não precisa pagar nada, feliz ano novo, vai com Deus, um abraço. Falei, não, mas eu pago, eu pago aí, ó. Eu posso pagar até dobrado, se for o caso. Não, não, esse aí eu vou te dar pra você. Aí, peguei aquele litro de vinho, fui lá pro posto. Abri a gaveta do caminhão. Da época eu trabalhava com um Scania, um R. 360, 124, manual. Lembra até a placa dele. É, KLB 5405. Depois o Adorno vendeu ele, não sei pra onde que anda. E, ele precisava fazer alguma coisa pra comer aí, né? Abri a gaveta, tinha lá um pedaço de jabá, um charque, arroz, umas batatas, cebola. Fiz ali um, uma gororoba ali, uma comida, alguma coisa ali. Pra comer, comi, fiquei descansando ali. Na época não tinha negócio de celular, assim, com muitos recursos. Até tinha, mas aí não tava ao nosso alcance ainda. Celular com internet, WhatsApp, Facebook, não tinha não. Tinha um Nokiazinho, assim, com uma moto que tirava aquelas fotos, vejava, muito ruim ainda. E não tinha entretenimento, assim. Nem internet, Wi-Fi nos postos, não tinha. Pelo menos naquele. E tô ali, rapaz. Olha o esquilinho ali, olha, 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 que bonitinho. Viram? Esquilinho do Tic Tac, eles aí, aí, daqui a ver que eu não comecei a cair as castanhas. Aí, rapazinho, com esse tal, tô ali entertido. Ali na época, eu fumava ainda, né? Hoje eu não fumo mais. Embora eu tenha respiração ofegante, aí o menino me perguntou assim, por que que eu falo ofegante? É coisa de gordo. O gordo é assim, tem respiração ofegante, mas não tem problema de respiração, não. É porque o gordo, qualquer esforcinho que ele faz, ele já tá bufando. Normal. Aí, tô lá, rapaz, pitando um cigarro, tirei um cigarro da carteira, chamei a binga nele ali. Tô ali pitando um cigarro, coisa e tal, mas não tinha uma única viva. Onde é que a mulher vai parar, rapaz? Olha os jumentinhos lá em cima, lá. Isso aí não trabalha não, hein? Isso aí é só pra enfeite, né? Igual aquele jumento do Nordeste, lá, porque os caras descem a linha neles. Aquele mal nenhum, é vidiado aqui na Suíça. Aí, rapaz, tô ali pitando aquele cigarro, coisa e tal, tomando vinho. Tinha comprado uma canequinha dessas de alumínio, que é lembrança da Bahia. Acho que eu comprei lá no posto tabuleiro da Baiana, ou se não... Foi lá em Cândido Sales, lá onde vende aquelas panelas de alumínio. Foi por lá, ou acho que era no tabuleiro da Bahia, não tinha comprado. Aí, tava tomando o vinho ali. Aí, eu olhei lá, rapaz, debaixo da marquise do posto, tinha um mendigo lá se enrolando com plástico lá e conversa, mexendo, aquelas coisas. Aí, rapaz, tô sozinho aqui mesmo, até eu vou lá puzear aquele mendigo lá, né? Quem já viu aí, já viu que sempre faço, às vezes, já fiz umas entrevistas com o mendigo. Ele sempre tem umas histórias pra contar, coisa e tal. Aí, resolvi ir lá pra prozear aquele mendigo, né? Aí, cheguei lá, rapaz, pô, falei... Ô, rapaz, tá atrapalhado aí com o plástico aí. Vai dormir aí com esse plástico aí. É, vou me arrumar ajeitar aqui, porque... Às vezes, ele tá dormindo, e os cachorros vêm e milham em cima da gente. Eu falei, e as cobertas? Ah, eu tinha umas cobertor bom aí, mas tinha um... Outro rapaz que caminhava comigo aí, um noiadinho. E, ó, acho que ele pegou pra vender, sei lá o que ele fez com aquele... Aquele escobertor lá. Mas ele não falava assim, não. Ele falava pra dicção bem boa. Eu que tô fazendo moído, hein? E larguei mão de andar com ele, porque... Esse tipo de jeito não presta, não. E já... Acaba dando confusão. E larguei lá, perdeu pro Odina lá. Aí, rapaz, de ter tido de conversar com ele, eu falei, mas... E a família? Falei, é, não tem mais família, não tem mais ninguém. Vivo sozinho no mundo. E... Ó, o senhor tá indo pra onde? Ah, eu tô indo pra lugar nenhum. Pra mim, tanto faz. Tá indo que nem voltando, não tem destino. Falei... Mas o senhor já tem família? Já trabalhou? Coitado. Falei, não, eu sou piloto de avião. Falei, piloto de avião? Falei, pensei comigo. Esse cara é meio... Ele é da cuca, né? Me descontar. Falei, não, eu sou piloto de avião. Eu falei... Daí ele pegou assim... Senhor, tem cigarro aí? Me deu um... Pediu um cigarro pra mim? Tem. Me deu um cigarro pra ele. Ele acendeu. Pitou o cigarro... Umas três vezes assim. Deu um tempo assim. E... Vai pra lá, Lênin. O Genésio. O meu cachorrinho. Aí ele... Pitou. Deu um tempo. Falei, não. Abriu um pacote assim com um monte de coisa ali, rapaz. E... Tirou de dentro daquele plástico... Uma carteirinha amarela assim. Era um brevê. Gente, vai cortar o vídeo aí. Depois eu vou emendar, tá? Era um brevê de piloto de avião. Olha aí, rapaz. Que estranho esse tronço aí, hein? Já vou continuar. Aí ele falou... Não, mas não era piloto daqueles aviões grandes, não. Era piloto daqueles aviões de... Passar veneno em... Em soja, em terra. Eu vivi... Tive muito luxo. Eu vivi... Com gente de dinheiro. Gente muito rica. No estado do Mato Grosso. Se eu pensar de luxúria. Lugares... Bão eu frequentava. Eu falei... Mas o que aconteceu? Porque o senhor está nessa vida aí? Está no... Na estrada? Falei, olha, rapaz. Eu vivi muito tempo... Com a minha família. Eu tinha filhos e... Fui muito desvalorizado. Depois que os filhos cresceram... Não davam mais valor pra mim. Minha esposa não tinha mais carinho por mim. Não me valorizava mais. Mas... Os filhos cresceram... Saíram de casa. Não ligavam mais pra mim. Às vezes... Final do ano... Davam uma notícia. Ou no... Às vezes nem isso não dava. Todo mundo se formou. Eu dei... Vida pra eles. Passei... Toda a minha vida trabalhando. Tenho problema no pulmão. Por... Veneno. Que passava na soja. E... Criei todos os meus filhos. E eles acabaram... Me abandonando. Me abandonando. Fiquei sozinho. Minha esposa não tava mais nem aí. Porque... A gente... Vai ficando velho. Vai perdendo... O... O valor pros outros. Aí você pode me dizer. Mas é isso aí. Sei lá. Que é falta de... De educar os filhos. Direito. Falta de... Pode ser uma série de fatores. Mas cada um tem sua história, né? Aí ele falou que começou a... A beber. Virou alcoólico. Aí ficou pior ainda a situação. E acabou sendo... Praticamente... Expulso de casa. A mulher... Arrumou uma outra pessoa. E fez ele sair de casa. Porque ele bebia demais. Os filhos não se importavam mais. Tanto fazia se o pai tava bem ou não. E ele acabou virando andarilho. Ele... Era formado em engenharia. Ele falou pra mim. Ele falava muito bem, viu? Ele tinha uma dicção perfeita, perfeita, perfeita. Falava super bem. Ele devia ter em torno de 66, 68 anos. Mas mesmo. Não me recordo se ele falou a idade ou não. E ele mostrou o bebé de piloto dele. Ele pilotou o avião de... De pulverizar, né? Durante praticamente a vida toda dele. Construiu toda a... A vida da família dele. Deu estudo, faculdade pros filhos. Tudo com esse serviço. Depois virou andarilho. Eu achei estranho, assim... Achei... Eu achei comoventa a história dele. Porque é um fato que hoje em dia a gente vê muito disso. Às vezes a pessoa tem... Se sacrifica tanto na vida. Deixa de viver. Deixa de ter as coisas. Tudo pra dar pros filhos. Pros netos. E depois quando você fica velho. Você não tem sequer um... Um lugar pra morar. Ainda é chamado de velho maluco. Velho gaga. E outras coisas mais. Como diz aquele velho ditado. Um pai trata dez filhos. Dez filhos não tratam pai. Não tem coisa mais verdadeira que isso. Porque... É triste saber que você se dedica a uma vida todinha. Passa noites acordada. Passa... É... Se abdica de tantas coisas da vida. Deixa de ir numa praia. Deixa de fazer uma festa. Deixa de... É... De viver. Pra viver pros outros. É a ordem natural das coisas. Tudo bem. É a ordem natural das coisas. Você trabalha... Mas cadê o reconhecimento? Cadê o amparo que os filhos dela podiam ter dado pra quando ele ficou doente? Ou pra quando ele se tornou um alcoólatra? A família ter livrado ele disso? Ele disse que tentou muitas vezes. Mas não conseguia. Porque o amparo... O desespero era muito grande. E ele acabou virando andarilho. Diz que se sentia bem. Às vezes batia um pouco de depressão. E... Mas se sentia bem. Porque era livre. E... E tava vivendo. Foi os únicos momentos que ele viveu na vida. Quando ele virou andarilho. Nunca mais viu esposa. Nunca mais viu filho. Diz que... Tinha saudades. Mas... Queria continuar naquela vida como andarilho. E... Sua vida era viver na estrada. Eu achei interessante essa história contar. Porque é um exemplo de vida, né? Galera... Se você gostou. Dá um joinha no vídeo. Curte. Compartilha. Comenta. Se você conhece alguma história semelhante. Alguma coisa que... Assemelhou com você. Ou com algum vizinho. Algum parente. Comenta aí. É legal escutar um pouco de vocês. Tá bom? E assim que der. Eu vou contar outra história. Se vocês gostaram dessa. Eu vou contar mais. Vou contar a história da... Da mulher que tava presa no carro. Num acidente. E chamou o caminhoneiro. Pra ajudar a socorrer a filha dela. Vou contar a história de... De coisas... Diferentes. Sei lá. Se é assombração. É coisas... De outro mundo. Que eu ouvia... Os outros contarem. O que aconteceu comigo. Vou contar várias histórias aí pra vocês. Tá bom? Vai depender do... Da curtição de vocês aí. Se vocês gostarem do vídeo. Dá um like. Eu continuo contando essas histórias aí. Mas é legal. Fiquei com o Andaril lá até... Quatro horas da manhã. Tomando todo o vinho. Fumando cigarro. E foi um... Uma virada de ano... Bem diferente na minha vida. Foi um... Um exemplo. Pra mim parecia que era... Não era ele que tava ali. Era outra pessoa. Valeu galera. Um abraço. Tudo de bom. Fui.